Vamos lá pessoal, agora a gente vai fazer a crista dela, ó, conforme o desenho aqui, para a gente ter mais ou menos ideia, a massa aqui é tradicional, sem branco, porque eu quero vermelhão, se eu pôr branco ela vai ficar leitosa, um vermelho estranho, tá? Então vamos lá, peguei uma quantidade de massa, vou fazer uma bolinha, depois da bolinha eu vou fazer uma coxinha longa, minha massa está um pouco mais dura, mas ok. Então, ela vai mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Vou copiar aqui, ó. Tá? Nossa, o tamanho tá bom. Então a gente vai fazer um, dois, três, quatro. Um outro pedaço, uma sageia. Uma bolinha e depois uma coxinha comprida. Esse aqui já é mais bicudinho. Eu tô fazendo sempre um pouco maior do que o desenho, porque a minha galinha ficou um pouco maior do que o desenho. Ok? Ok. Agora o outro e mais outro. Uma bolinha. Uma coxinha longa. Agora uma outra. Uma lisa. Forte pra ficar lisinho. Uma outra coxinha. Essa, eu pus muita massa. Vou tirar aqui um pedaço. Ó. Então, se for ver, claro que no desenho tá um pouco menor. Mas eu tenho o encolha, a encolha da massa, eu tenho o fato da minha galinha tá um pouco maior. Tá bom? Então, vamos lá. E esse outro pedaço aqui, ó. Que a minha massa deu certinho. O pedaço que eu já tinha. Eu vou fazer a... O gogózinho aqui, ó. Sei lá como chama isso. Pronto. Tá? Pronto. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer esses dois aqui. Que é pra completar. Eu tenho dois linhas em cima. Ai, não preciso seguir muito lá, não. Só... Acho que é o titinho mesmo. Vou fazer o maior ou o menor. Uma bolinha e uma coxinha alongada. Pronto. Cobre. Pega a galinha. Tá? Então, a gente vai fazer aqui. Então. Esse aqui eu vou deixar aqui. Então, vamos lá. Eu vou emendar um no outro primeiro. Já coloco tudo do jeito que é. Vou mais pra cá, viu? Fugir da câmera. Vou variar. Aí. Passei colinha. Assim. Um, dois, cinco. Um, dois, cinco. Um, dois, cinco. Acho que tá bom. Mas o problema... É que isso aqui tá bem pesado, mas não vou conseguir colocar aqui sem deixar secar um pouco. Porque ele vai descolar aqui, ó. Lembra da história da colinha? Tira. Limpa. Faço a mesma coisa aqui. Lemenda um no outro. Isso vai ficar aqui. Assim, vou deixar um pra cima e outro pra baixo, pra ficar bonitinho com o movimento. E... Vem aqui... Deixa eu deixar esse aqui mais alto. Assim. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um... Um arame. Pra ficar... Bem presinho. Pode colocar palito, tá? Pode colocar palito, tá? Mas eu vou colocar arame. Eu tenho os arames aqui de flor. Ó... Ops. Os arames de flor. E eu vou colocar... Vou colocar... Vou colocar aqui... Aqui. Vou colocar o outro. Vou colocar aqui... Gira no caminho. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui... Que nesse meio... Eu marco aqui o buraquinho e furo com outro pra não estragar, ó. Vou passar a cola. Depois eu limpo. Aí. Ó. Enfiei aqui. Arruma pra não ficar torto. Pode dar movimento, não precisa ficar todas iguaizinhas. Ó. Tá? Aqui tem que ficar bem unidinho pra não... Não descolar. Não descola mesmo. Então, é o melhor jeito de colocar na hora. Sem esperar secar. Perfeitinho. Perfeitinho. E agora, vamos limpar essa cola aí. Aí, você vem com a ajuda de um pincel. Eu tenho esses pincéis que tem água dentro. Aí, eu passo aqui e limpo essa cola aqui. Senão, depois eu não consigo... Passar o pozinho. A gente consegue até dar uma alisadinha. E o bom é que a aguinha vai fazer com que seque, excele aqui, ó. E vai ficar bem acabadinho. Pronto. Olha que fofura que tá ficando. Vamos lá, gente. Vamos fazer agora a bochechinha. Porque eu não tô gostando dessa bochechinha. Tá muito amassada. Eu vou colocar só um pouquinho de massa, ó. 2.2. Vou fazer uma bolinha. Da bolinha, vou fazer uma coxinha. Porque você imagina que a bochechinha sai daqui assim, ó. E engorda aqui assim, ó. Embaixo do olho. Então, vou fazer uma coxinha. Fazer as duas de uma vez pra ficar as duas do mesmo tamanho. Tá? Uma bolinha. Uma coxinha longa. E vou deixar essa aqui enroladinha pra não ressecar. E vou abaixar que nem eu fiz com o olho. Tá? Não precisa deixar um bump muito alto, não. Só um pouquinho mais do que já tem, ó. E eu vou colocar aqui. Seguindo aqui, ó. Essa marcação. Que vai dar a parte do olho. E eu vou colocar água. Pra ficar fácil de eu mexer. A massa tá molinha. Essa massa aqui não endureceu ainda. Então, eu posso pôr água. E depois eu vou alisar bastante. Pra tirar qualquer emenda. Então, ok. Colocar água em vez de cola. Tá? Mas eu não quero assim, tá? Então, tem que ficar o mais natural possível. Então, a gente vai alisar. Isso aqui a gente leva cá pra dentro. Onde vai ficar o bico. E aqui, ó. Vai rolando, ó. A ferramenta. De forma que fique espalhado. Vai passando água. Com o pincelzinho, com o puninho. Ajeita com a mão. Se o rolinho... Tirar um pouco a naturalidade. Porque fica aquelas marcação. Vai com a mão. Que a melhor ferramenta é a mão mesmo. Tá? Eu não quero que fique um calombo muito feio. Eu tenho que abaixar mais um pouco. A bochucha. E tudo, gente. Bete tudo no biscuit. Vocês mexem. Arruma, desarruma. Tira, põe. Que massa, né? Então, a gente consegue. Tipo, não gostou. Não ficou bom. Ou depois... Ai, eu devia ter posto menos ou mais. Vai, coloca, tira. Mas tem que esperar secar pra poder ter um pouco de noção. Por isso que uma peça assim, a gente precisa de tempo pra fazer. Porque você faz... Tá? Você faz e espera secar direitinho. Aí a massa precisa do tempo dela de encolha. Aí você olha, analisa. Então, por isso que eu não gosto de fazer as coisas de um dia pro outro. Coisas mais elaboradas assim. Agora, se for lembrancinho, ok. Porque é pequenininho, não precisa ter muita... Tipo, parecer que precisa, mas que não seja tão igualzinho, igualzinho, igualzinho. Porque é pequeno. É difícil a gente deixar tão igualzinho, perfeito, com coisa pequena. No princípio fica esquisito, porque fica parecendo que aquilo não devia estar ali. Mas depois que toma a cor igual do restante, aí você já começa a olhar e falar, ó, até que ficou bom, ou ficou demais, ou de menos. Paciência, gente. Paciência. Tá? Tudo que se faz, sempre vai ficar feio pra depois ficar bonito. Vou molhando aqui o banhinho. Olha, dois troços aqui. É isso aí. Tá, agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. É o mesmo jeito. Tá? Tá, agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Mas tem gente que usa água, eu gosto de usar água, não me importo. Tem gente que usa lustra móvel, também dá. Não me adaptei muito, não. Tem gente que usa, que é mais amaciante, tem de tudo aí. Cada um se adaptou de um jeito, fui testando e se adaptou. Sempre fiz com água, aprendi com água e não mudei, não. Aqui, ó, não vou me preocupar muito, porque aqui vai o bico. Vou me preocupar aqui e aqui. Eu não vou ficar alisando aqui não, mas é assim. Tá? O princípio é assim. Vai mexendo até que você veja que ficou uma bochechinha. Que a galinha não tá esquisita. Se tiver, tira também, gente. Não gostou, tira e faz de novo. A massa a gente pode, só precisa de tempo. Então, eu vou alisar tudo aqui fora, pra não ficar muito longo. E trago aqui de novo pra vocês verem, ok? Então, eu vou alisar tudo aqui.